E salve, salve com mais um vídeo aqui no canal E galera, mais um vídeo aqui de Naruto Storm 4 aqui galera E tipo, eu tô muito empolgado pra gravar isso por causa que vai ser muito da hora Porque hoje eu tô com uma ideia de vídeo diferente Vai ser tipo, é, o time 7, o time original ali É Kakashi, Naruto, Sasuke e Sakura Contra os seus rivais Akatsuki Que é muito, assim, barra pesada né É só ninja de rank S, então vai ser bem difícil E eu vou estar comandando o time 7 como sempre galera E galera, por mais que a Sakura faz parte do time 7 Eu não vou estar colocando ela nesse vídeo Por causa que ela não tem ali muito bem o seu rival ali na Katsuki Já o Naruto, o rival dele é basicamente o Pain O do Kakashi é o Obito E o do Sasuke é o Itachi né, que são os seus rivais Em minha opinião, esses são os ninjas mais adequados pra ser os rivais um do outro Ó galera, já vai começar aqui a batalha E assim, de cenário eu coloquei aqui o Kamui Por causa que é o cenário ali do Tobe né E aí nos próximos cenários a gente vê se a gente consegue colocar Ah lá, eu já consegui acertei um Shidori nele Não vai ser muito fácil não galera Porque o Tobe aqui no jogo Ele é muito chato aí, tá vendo? Toda hora ele fica fazendo esses juntos Toda hora Ele tipo teleporta, lança bomba E ele é mais de, assim, como ele, o Tobe mesmo Porque o Obito nesse jogo aqui tem umas 5 Versões diferentes E ele nesse modo aqui Ele não tem muito ataque assim de perto Aí ele fica atacando muita bombinha galera É muito chato Mas ó, eu acho que, eu acho que não é muito difícil de a gente ganhar não O ruim é que o Kakashi não tem, assim, um chakra muito bom Sem uns golpes muito, muito de dano Ah, tá vendo? Os golpes dele é, é muito rápido Isso que é o problema também É que a gente quer aceitar, assim, um combo muito bom, ó Tipo, ficar tentando, ó Vou tentar mandar, quase galera Quase que eu acerto um, um Kamui nele Não, Kakashi Não, Kakashi Não, Kakashi, não me decepciona não Não posso perder isso, galera Ó, vamos despertar aqui o Kakashi Ver se ele ficar Ó, vamos despertar aqui o Sharingan dele E ver se ele fica melhor Por causa que tá difícil, galera Ganhado ele tá difícil A gente teve que invocar aqui o Sharingan E, ó, vou também Consegui acertar, galera Ele tá há pouco Pouco da morte Conseguimos Conseguimos, galera A primeira batalha que foi Kakashi e Tobe A gente já ganhou Então, bora ir pra Sasuke e Itachi agora Ó, galera Batalha de irmãos e batalha de usuários de Sharingan Então vai ser bem difícil E contra o Itachi vai ser difícil Eu coloquei cada um aqui quando eles brigaram, né E o Sasuke ele ganhou por causa da doença do Itachi Mas o Itachi é muito chato Por causa disso aqui que ele fica fazendo com os curvos, ó E o Sasuke não dá muito dano Já o Itachi, tipo, qualquer golpe que ele me acertar ali Ele já dá muito dano, já Então a gente tem que ficar esperto Sempre defendendo E aqui eu não tenho o Suzano ainda do Sasuke Então o Itachi ele tem o Suzano dele também Se despertar Ó, mas eu tô ganhando até agora, galera Até agora eu tô ganhando Ai, meu Deus O Itachi também ficou me batendo Tá, até agora eu tô meio de boa Tô ali na vantagem Vamos ver se a gente consegue tirar um pouquinho de dano Da Shuriken Meu Deus Caraca, velho Agora tá empatado praticamente Tá, eu não quero perder essa Eu não vou matar ele Eu quero meter um ataque especial nele Nossa, mas assim vai ficar complicado, galera Vamos ver, galera É agora Não, galera Você parece burro Toda vez, galera Eu vou inventar de, como que fala Finalizar ali num ataque especial Mas não, galera Eu perdi de novo Mas agora, galera A batalha de Naruto e Pain Vamos ver como que vai ser isso E o Naruto E o Naruto Vou tá usando ele no modo sábio, galera Porque quando o Naruto e o Pain lutaram, né Pra quem viu o anime O Naruto tava no modo sábio, né Pra ganhar Pra chegar perto ele de ganhar do Pain Pra ter uma chance contra o Pain O Naruto teve que usar o modo sábio Pronto, galera Praticamente dois usuários Galera Praticamente É Dois membros do Do clã Uzumaki Então vai ser Vai ser complicado essa batalha E pra E pro vídeo ficar bem legal, galera Eu coloquei uma dificuldade a mais ali Que o Pain vai ter Então vai ser bem difícil Pra eu ganhar isso E de lugar aqui Eu coloquei a folha destruída Porque pra quem viu o anime Os dois brigaram ali Com a aldeia toda destruída A aldeia da folha E ó Até agora eu tô ali na vantagem Mas se eu der um molezinho aqui com o Pain Ele já me acerta um ataque Grande Ah lá Por causa que ele fica Invocando esses bichos Ele invoca um bando de animal Bora, galera Acertamos Nossa, mano Conseguimos acertar Um Rasenga Shuriken Foi bem da hora Esse golpe agora Só que o Pain Ele pode Ele pode despertar lá Nossa, galera Eu acabei de falar Agora ele vai Ele despertou Pode usar o negócio dos seis caminhos agora Agora Olha lá Agora vai ser difícil, galera Vai ser difícil ganhar dele agora Vai complicar mais, galera Por causa que agora ele tem assistência dos seis caminhos do Pain Mas A gente tem o Naruto, né Galera, acertamos Galera, rasguei ele um mano do Pain Vamos ver se agora ele vai conseguir Ó, agora Agora sim Eu quero completar Eu não vou fazer graça agora, galera Vou ser mais cauteloso Mas eu quero completar Num ataque especial Pra ficar bem bonito, galera Ó Acertamos, galera Eu vou conquistar a paz pra gente E não vou desistir Até o final Muito da hora, galera Matamos Matamos o Pain Galera, muito da hora mesmo Este é o poder do modo Senin Vamos ver qual que é o Aqui, galera Ganhamos nota S Nota S, galera A melhor nota que pode ganhar E no modo difícil Contra o Pain ainda Foi bem da hora, galera Galera, em minha opinião O vídeo está muito curto ainda Então eu resolvi colocar aqui a Sakura Bora incluir ela nessa E ó Contra a Konan Eu coloquei contra a Konan Porque é a única menina aqui da Akatsu Que eu não pensei em ninguém Além da Konan E do Sasori, né Porque a Sakura Eu estou contra o Sasori Mas Contra o Sasori É muito chato de jogar Ficar até sem graça de gravar Dança do Shikigami Nossa, galera Já estamos perdendo Feio já com a Sakura É muito ruim jogar com ela Mas como o vídeo está curto A gente ia usar Todo mundo do time 7 Bora fazer isso direito, né Olha lá Não dei um golpe na Konan ainda, galera Um golpe, ó Só Bora, Sakura Bora A gente tem que ir logo Por causa que senão a Konan Pega o jogo todo O bom da Sakura É por causa que os golpes dela Dão uma força muito boa Por causa que é o modo de jogo dela, né E galera Num anime de verdade assim A Sakura não teria Nesse modo que a Sakura está aqui Ela não teria A mínima A mínima chance Contra a Konan Por causa que a Konan é muito Muito apelona mesmo Ela é tipo Muito da hora mesmo a Konan É mesmo, é Mas Como isso daqui é um jogo A gente tem ali Uma chancezinha de ganhar, né Até agora a gente está à vantagem A gente começou ruim Mas está bom agora E eu quero terminar em modo Quero terminar em ataque especial também, galera Se é que a gente consegue Vamos ver, galera Pronto Agora é só a gente meter o ataque especial Conseguimos, galera A senhora Tsunade Não me subestime O vitorioso foi decidido Ganhamos, galera Conseguimos levar a vitória Com a Sakura também Então ali, galera De quatro membros da Akats Que a gente conseguiu ganhar de três A gente só perdeu ali pro Itachi, né Que a gente foi fazer graça Mas enfim, galera Em minha opinião Ficou bem da hora aqui o vídeo, né Deixa o like aqui Vai estar me ajudando demais Até a próxima Falou E fui